Música E a poesia O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construindo A paz dentro dela O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construindo A paz dentro dela A boca é esperta A câmera legal A boca é esperta A câmera legal Bate na palma A câmera É o número É o número É o número O número É o número O número É o número O número O número Vai ser Eu quero que o grito da minha galera O número É o número O número Alô, rapaziada, que gosta de dançar Alô, rapaziada, que gosta de gritar Tiquitititul É E o amor é bom O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construir Abraça, 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 abraça O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construir A ativa de Agua Seicro, terra, alô Alô, galera esperta, galera legal Alô, galera esperta, galera legal Fazia a palma da maltega, cara Golão, 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 golão Golão, golão, violão Golão, golão, golão Ouro do outro, ouro do, quatro atrás da proção Ouro do outro, oiro do, 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 oiro do Faz mais uma vez Olha a farografia Faz barulho de novo